O Lewandowski, muito levadinho, Lewandowski. Aí ele pediu aposentadoria um pouco antes, por quê? Porque daí não corre mais o prazo para ele apresentar o pleno, porque o caso ia ter que esperar a indicação do novo ministro, que foi o Cristiano Zanin, aí o Cristiano Zanin entra, aí o Cristiano Zanin esquece que o Lewandowski deu esta cautelar para o mercadante ficá-la no BNDES, vamos pôr o assunto já aqui, para o mercadante ficar no BNDES, e ele está lá. E a lei existente, válida e eficaz da moralidade da administração pública está suspensa por medida cautelar concedida monocraticamente em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Que é o mesmo caso deste absurdo promovido, por mais este absurdo promovido pela AGU de Lecias, o Pintcher do Planalto, o Cachorro Joca do casal Lula da Silva, e o Cristiano Zanin dá essa liminação. E aí os empresários é que se lasquem. Os empresários é que se lasquem. Obviamente. Que se lasquem. Por quê? Faça chuva ou faça sol, o salário do Pacheco está lá. Faça chuva ou faça sol, o dinheiro do Lula está na conta. O Hermedajã já está no pé. E também os salários dos ministros, que ainda por cima, vão passear em Londres. Durante o expediente, com tudo pago, com tudo pago por pessoas que têm casos no STF. E ainda se negam a falar com a imprensa. E o que o Pacheco deveria fazer? O Pacheco deveria ter o mínimo de honradez, o mínimo de vergonha na cara, o mínimo de noção. De que ele é o presidente do poder legislativo, e não o rei Momo ou qualquer outro palhaço de carnaval. Favi, a notícia ainda segue, dizendo que essa liminar, se essa liminar dada pelo Cristiano Zanin, do Supremo, suspendendo a desoneração da Folha, continuar valendo pelas próximas três semanas, vai ter um impacto direto para milhares de empresas que contratam mais de nove milhões de pessoas. Isso porque o dia 20 de maio é a próxima data para o recolhimento da contribuição patronal. O tributo cheio já está incidindo proporcionalmente sobre os salários desde o dia 25 de abril, quando o Zanin publicou o liminar, suspendendo os trechos da lei que prorrogou a desoneração da Folha. Olha o tamanho da incerteza. Olha o tamanho do problema que o empresário do Brasil tem que lidar se isso prosseguir até o dia 20 de maio, Favi. Exatamente, porque aí não vai valer a desoneração. Aliás, não vai valer a desoneração. É uma vergonha, de fato, uma decisão monocrática. Mas, assim, a gente está vendo o judiciário, né, Pitória? O judiciário brasileiro, em razão dos ministros que lotam as 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, agora vocês vão abrir aí em casa o caderninho da vida de vocês, em primeiro lugar. Se não, dê o like, dê, porque é o preço desta aula. E vocês vão anotar no caderninho da vida de vocês. O Brasil é, sim, um regime de exceção no qual o Supremo Tribunal Federal arrogou para si a função de um poder que aqui não existe, que é o poder moderador. que é aquele poder que o Supremo Tribunal Federal, até o dia 8 de janeiro, dia sim e outro também, dizia que jamais poderia ser exercido pelo Exército, pelas Forças Armadas Brasileiras. De fato, com razão, as Forças Armadas Brasileiras, pela Constituição de 88, não podem moderar absolutamente nada. Mas também o STF não pode moderar absolutamente nenhum dos outros dois poderes, a não ser nas hipóteses previstas pela Constituição, que são as ações diretas de inconstitucionalidade e também as ações declaratórias de descumprimento de preceitos constitucionais. Tirando isso, tirando isso, o Judiciário nada pode fazer. Ah, mas você me diz, o que nós vimos agora foi essa decisão monocrática do Cristiano Zanin, ferrando os 17 setores, todos os empresários, todos os empresários honestos e heróicos, dos 17 setores, que fazem o favor de mais empregar nesse país e fazem o favor porque, se não fossem pessoas que gostam do Brasil, diferentemente do senhor Rodrigo Pacheco, diferentemente do governo federal e diferentemente de muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, já tinham passado tudo nos cobres e ido para outro país. Porque, do jeito que a situação está aqui, em sendo o Brasil um regime de exceção que é, eles poderiam muito bem exercer o seu direito sacramentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reconhecido, portanto, incorporado ao ordenamento brasileiro pela própria Constituição Federal e pedir asilo em algum outro país, e investir em algum outro país, e fazer crescer e crescerem a si mesmos em outro país, que não neste país que os maltrata porque é um regime de exceção. O STF, ele está repetindo o mesmo erro, o mesmo absurdo, o mesmo ato juridicamente insustentável, que é o ato de suspender uma lei por decisão monocrática em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E a DI fez isso no BNDES e está fazendo agora. Mas o BNDES é muito menos grave que este caso, porque este caso impacta milhões e milhões e milhões de empregados que podem ser colocados no olho da rua, se o patrão não tiver dinheiro, para arcar com as contribuições que até então estavam desonerados e para as quais os seus planejamentos tributários já foram feitos considerando essa desoneração.